O sinado riacabi e dizer-lhe suas iniquidades Era ele um profeta com capacidade suficiente de dizer Segundo minha palavra não souberá sobre esta terra Era ele um profeta que quando falava na terra Deus respondia do céu Era ele um profeta que certo dia sentado sobre um monte Recebeu a visita de cinquenta homens No qual lhe convidava para ter o encontro com o rei acabe Dindo esta notícia ele disse Sou eu homem de Deus que desça fogo no céu e consuma-se a cinquenta A palavra de Deus diz que desceu-se fogo no céu E aqueles cinquenta homens foram fulminados diante do profeta E assim se repetia e a fama desse profeta É mãe grande mas certa vez Uma rainha sonada de Isabel Em toda sua fúria levanta sua voz e diz Segundo a minha palavra o profeta Elias vai morrer E se ele não morrer que os deuses tirem a minha vida Quando Elias fica sabendo desta notícia Ele se levanta para conseguir diante da presença desta rainha A palavra de Deus vos diz que é caminho de um dia no meio do deserto Este profeta já estava desesperado Já estava ele sentindo o calor assaltante Já estava ele sentindo o seu paladar Aleluia, glória a Deus se secando Mas olhando para a palavra do prepotente Deus Ele deita, ele começa a dizer eu não quero mais E entra em Elias o espírito de inferioridade Ele começa a dizer eu sou melhor do que aqueles que foram antes de mim Só que eu quero que você entenda algo nesse exato momento Deus te chamou para ser diferente Você não é igual ao seu irmão Você não tem a capacidade que seu irmão tenha Se o seu irmão caiu, isso não é motivo pra você cair Se seu irmão desfadeceu, isso não é motivo pra você desfadecer Porque é pegador, porque você é diferente Sobre ti tem uma chamada Sobre ti tem uma promessa Segundo a ciência O homem não é capaz de suportar três dias Sem beber um copo de água Segundo a ciência O homem não é capaz de suportar Quatro dias sem água e sem alimento Mas a palavra de Deus nos diz Que Deus recebe um alimento novo Não era um pão qualquer Não era uma água qualquer Era um pão que havia descido no céu Era uma água que vinha das correntes Que pode ser o ser do santuário da morada Doutíssima Quando Elias come este alimento Ele se sente fortalecido Ele caminha por quarenta dias e quarenta noites O que me traz o meu pensamento de quando Deus quer operar Ele confunde a sabedoria do homem O que me traz o meu pensamento de quando Deus quer operar Até mesmo os maiores notores tem que perceber Até mesmo os maiores filhosos dos ideologos Tem que entender Que o Senhor é Deus E ainda tem controle da situação Talvez você não está entendendo Talvez você ainda não deu o nome a Deus Mas deixa eu explicar pra você Quando ficar nessa noite Talvez alguém olhou pra você E disse não tem jeito E disse não tem solução E disse não tem saída Porém eu saí da cidade de Tucumã No estado do Pará Para profetizar na cidade de Joaquim E disse não tem jeito E quando Deus quer operar O homem tem que compreender Quando eles sonham são os pensamentos Mas somente no Senhor Se decreta a última palavra Glória a Deus Aleluia Ali está aquele homem Deitado debaixo de uma sombra Com espírito de inferioridade Sem forças pra continuar a caminhada Ele está agora sentindo a agonia da morte E é tão certo que ele mesmo Pede ao Senhor Para tirar a sua vida Ele já não se sente mais digno de viver Só que de repente Quando ele está dormindo Debaixo daquela árvore É como se eu pudesse contemplar Como se um anjo descesse do céu Tocasse naquele profeta E descesse coma e negra A palavra de Deus disse Ele come e bebe E volta dormida E é como se eu pudesse ver Pela segunda vez O anjo tocando no profeta E dizendo come e bebe Porque grande será A tua trajetória Talvez você ainda não tem Levanta a tua mão Porque eu quero o profeta Diz a resto da noite Que os espalhos e o amor Você não tem tempo Pra viver um prostato Você não tem tempo Pra viver caído Você não tem tempo Pra viver lamentando Porque o anjo de Deus Está tocando em você agora E os espalhos e o homem Levanta-te Te coloca de pé E volta a caminhar Porque grande 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 É aquilo que Deus tem A sua vida Grande é o que Deus tem Pra sua vida Agora Deus O profeta se levanta E começa a andar Sabe o que é mais difícil? O mais difícil É você se levantar No meio do deserto Porque É muito fácil voltar a pregar Quando as portas estão abertas Porque É muito fácil Eu acreditar em uma promessa Quando tudo está dando certo Mas ali está O que é bom? Sem água Sem pão Aleluia Sem amigos Entenda Ele já estava Há um dia no deserto Ele havia caminhado Um dia Estava dormindo Se você voltasse pra cidade Se cumpriria três dias E talvez o profeta Não soube Entender Então O testigo do profeta Está selado A morte O aguarda Só que o que eu acho Mais interessante É que Deus Já tinha Marcado Um encontro Como Elias No monte Oleta Não entendeu Não? Não entendeu Não vou explicar pra você Não Glória a Deus A morte Estava prestes A matar Este profeta Mas o Senhor Tinha um encontro Marcado Com o profeta Vou dar Uma explicação Pra você Da glória a Deus Bem forte O inimigo Está dizendo Vou perseguir Vou matar Vou destruir Vou roubar Como está escrito Em Jesus No 3 9 Só que o Senhor Tem um encontro Marcado Com esta igreja E aí se cumpre Aquela palavra Que diz Mas Pedro Sobre esta pedra Eu vou firmar A minha igreja E as compornas Do inferno Não prevalecerão Já estou Profeita O santo Dizendo Deus Tem um encontro Marcado Contigo O inimigo Não vai te matar O inimigo Não vai destruir A tua vida O inimigo Não vai te aniquilar Porque Deus Já está te esperando Para o encontro Sabe o mal O que vai acontecer Nesse encontro Mas uma coisa Eu tenho certeza A presença Do eterno Vai estar Naquele lugar Aleluia Jesus Ele chega Ele vê uma caverna E ele diz Já estou cansado Já andei 40 dias Já andei 40 noites Nunca mais ouvi a voz De Deus Para dar comigo Vou entrar nesta caverna Vou me aposentar Porque Jezabel Ainda procura A minha vida Só que meus amados E queridos irmãos Quando o profeta Acaba de entrar Dentro da caverna Uma voz Começa a ressoar E começa a indagar O profeta Dizendo que faz